Olá, meus irmãos, a Santa Paz do Senhor Jesus, agora são 24 horas, ou seja, meia-noite, zero horas, como se diz, e nós vamos realizar juntos a nossa oração que todos os dias realizamos, tá? Eu quero pedir a você, em nome de Jesus, que você, assim que puder, compartilhe essa oração pra abençoar as pessoas que você, em nome de Jesus, deseja, né, colocar ali os seus nomes para a oração. Tô tentando colocar o celular aqui, mas vamos segurar aqui, não tem problema, tá? E não esquece de se inscrever no canal, é primordial pra você receber aqui as orações e ser muito abençoado. Pronto, consegui, tá bom? Então, a palavra que Deus nos entregou às nove da noite é muito forte. Ela fala, né, o próprio Deus falando, ó, Zacarias 2, 5, Pois eu lhe serei, diz o Senhor, um muro de fogo em redor, e eu mesmo serei no meio dela a sua glória. Ou seja, ninguém consegue penetrar, romper esse muro. Se você parar pra analisar, Jó, ele tinha essa, a Bíblia fala, cerca de sebe, né, cerca de espinhos. O diabo queria tocar. Como é que eu sei que o diabo queria tocar? Porque ele fala isso pra Deus. Quando Deus reúne lá os seus anjos, ele vai lá no meio, né, aí Deus fala, de onde vem Satanás? Ele fala de rodear a terra e passear por ela. Aí Deus fala, viste lá o meu servo Jó? Aí ele reclama, ele fala, também o Senhor cercou ele com uma sebe. Ou seja, ele tentou tocar por várias e várias e várias vezes e não conseguiu. Meu amado, a prosperidade que Deus colocou na sua vida, a bênção que Deus colocou na sua vida, incomoda muito. O inimigo fica furioso. Por isso que você não deve, não vai e não pode desistir. Continue, porque esse muro de fogo tá aí. O diabo não vai tocar, você passa lutas, é normal. Deus permite lutas pra ser glorificado na sua vida, tá? Fica firme. Compartilha aí que nós vamos orar aqui agora e pedir a Deus a bênção. Tá aqui a minha água e todas as fotografias estão aqui do meu lado. E eu quero aqui, ó, impor as mãos sobre cada uma delas, junto com vocês. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, agora é meia-noite, Pai. E eu quero apresentar a minha súplica, a minha prece diante do Senhor, que é, meu Deus, por suas ovelhas. Acabamos de viver uma semana linda. Estamos iniciando agora uma nova semana. Essa semana nós vamos subir o monte, Pai. Meu Deus, abençoa poderosamente cada fotografia dessa. Que sejam milagres pra te glorificar, meu Pai. Quebra o julgo, quebra a maldição, desfaz o mal. Anula a pobreza, a miséria. Cancela, meu Deus, as enfermidades, os problemas na vida sentimental. Que essas fotos, meu Deus, venham ser grandes milagres pra te glorificar, Pai. Abençoa a saúde de cada um que está ouvindo essa oração agora, meia-noite. Abençoa a vida financeira, família, os projetos, os sonhos. Abençoa a noite de sono, meu Deus. E dá um dia simplesmente perfeito. Hoje será o melhor dia da nossa vida, Pai. Abençoa a quarta-feira do nosso jejum coletivo. E quinta-feira a subida do monte vai ser muito forte. Eu já vou levar, Pai, a farinha de trigo no monte comigo. Pra fazermos o pão logo mais à noite, na quinta-feira. Consagra o nosso copo com água, Senhor. Quem desta água beber, alcance o teu favor. Seja curado, seja liberto, seja livre. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Beba aí da sua água. Beba aqui, ó. Glória a Deus. E seja muito, muito abençoado. Tá aí, ó. Já mandou a sua, já? Hã? Então comece a mandar, pode mandar, tá? E até dia 29, Deus vai lhe dar a condição pra você cumprir seu voto, tá bom? Pode ficar tranquilo, porque esse Deus não falha. Amém? Durma com Deus. Três da manhã, eu mando pra você aí a oração da madrugada em nome de Jesus, tá bom? Um abraço. Se precisar, é só chamar. Amém.